Até onde você se manteria firme pelos seus princípios? No livro Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo, os autores Kurtz, Lange e Pettersen contam a história de um dos mártires cristãos mais conhecidos, Policarpo, o qual era bispo da igreja de Esmina e amigo pessoal do apóstolo João. Durante a quarta perseguição geral, feita pelo imperador Marco Aurélio aos cristãos, Policarpo foi capturado. Diante da população romana, o governador com receio de o entregar às feras pediu Jure fidelidade à divindade de César e serás livre. Diante do convite, a resposta que saiu dos lábios daquele ancião, atravessou séculos e chega aos nossos dias com o mesmo impacto mostrando sua fidelidade. Por 86 anos servia a Cristo, disse Policarpo, e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Logo após sua declaração de fé, ele foi levado para a fogueira para ser queimado vivo diante da plateia intolerante. Pergunto novamente, até onde você se manteria firme pelos seus princípios? No Salmo 69 encontramos um homem se sentindo extremamente pressionado pela situação que o cercava. Para descrever sua situação, o texto bíblico utiliza a metáfora de alguém se afogando cada vez mais em problemas e dificuldades. O interessante é que a razão para tal perseguição não vinha de algo que ele estava fazendo de errado. Na verdade, era o oposto. Era justamente por ser alguém correto que vivia seus valores religiosos é que os inimigos se levantaram. A partir do verso 7 lemos, Pois tenho suportado a afronta por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te o trajam caem sobre mim. Se você observar as palavras do salmista, perceberá que é por causa de sua fé que ele encontrou inimigos os quais vinham de dentro de sua própria casa. Ou seja, eram inimigos conhecidos, indivíduos cruéis que tinham o mesmo sangue dele. Sabe, ser uma pessoa de princípios em um mundo cada vez mais corrompido, é optar por uma vida perigosa e difícil. O interessante é que muitos dos versos do Salmo 69 são usados no Novo Testamento referindo-se a Jesus, isso porque ele foi perseguido e desprezado, mesmo não tendo feito nada de errado. Ele foi abandonado pelos seus amigos e familiares nos momentos mais difíceis do Calvário. Ou seja, nada que viermos a passar em nome de Cristo se comparará ao que ele passou em nosso lugar. Por isso que Cristianismo em essência é uma troca que se resume na seguinte frase, Jesus deu a vida por você, para que você vivesse por ele. Obrigado por assistir este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações.